Oi povo bonito, tudo bem com vocês? Vamos aos lançamentos e promoções do meu espaço digital. Meus amores, hoje dia 5 e amanhã dia 6 vai ter empilhamento de ciclos, então vai ter o ciclo 7, o ciclo 8 e o ciclo 9. Então vai ter produtos que a partir do dia 6 já vão estar no valor normal, não vai estar em promoção. Então aproveitem para adquirir essas promoções e lançamentos e lembrando que temos cupom especial de 20%. Sim, esse cupom vai estar válido até dia 10 de maio, então vocês aproveitem porque tá muito barato, tá os preços muito bons e vale super a pena. Vai estar aqui abaixo o link clicável do meu espaço digital e o cupom de desconto. O cupom de desconto de 20% ativo agora do momento é o UNAINFINITO, tudo letra maiúsculo, tudo junto, sem espaço nem no final, nem no começo, tá bom? Então vamos lá, ó, conjunto flor de ameixa e ameixa e flor de baunilha, ó, hidratante com sabonete, 34. O presente que é o hidratante mais os sabonetes, 43 e 92. O body splash 35 e 12. Aqui, ó, temos o presente com a necessaire, ó, tá saindo 91 e 92. Vem a necessaire, o hidratante, os sabonetes. E aqui temos o hidratante que está saindo por 23,92, gente. Olha esse preço, tá muito barato, tá muito barato. Então aproveitem, povo, aproveitem. Tá, e o antitranspirante em creme tá 10,69, também tem o Rolon, pra quem gosta também do Rolon, também tem na versão Rolon de ameixa e flor de baunilha. E vamos a mais outro lançamento, biografia caminhos por 75 e 92. Tanto o masculino quanto o feminino, está saindo 75 e 92. Aqui temos o lançamento, olha como tá bom com o meu cupom de 20%. Tá saindo 103 e 92 o lançamento do UD Pimenta Feminino, tanto o feminino quanto o masculino, 103 e 92. Aqui temos a miniatura, olha a coisa mais fofa pra presentear. Então vem 3 de 25 ml, vem o de tradicional, o de vanilha e o de pimenta, a 127 e 92. Essa daqui é a versão feminina, se eu não me engano a versão masculina vai ser lançada na campanha dos pais. Olha o que voltou, gente. Não sei se até eu postar esse vídeo ainda vai ter lá no meu espaço, porque só tem poucas unidades, que é o Una Blush. Ele está por 133,76. O hidratante na embalagem antiga, lima e flor de laranjeira todo dia, 22 e 34. Lembrando que são outiletes, tá? Esses produtos são outiletes, então pode ser que ainda não, é que não tenha mais até eu postar o vídeo, porque aparece e já vai rapidinho. Aí temos o flor de lima e laranjeira, né? O lima e flor de laranjeira na versão de embalagem 200 ml. A volta do essencial estilo também por 103 e 92 o feminino. E o mirra também voltou a 103 e 92 lá no meu espaço digital. E aqui o óleo flor de ameixa de 200 ml por 31 e 92. E também voltou lá, olha, no... É, no otilete o óleo corporal Unascense, está bem em conta, hein? 31 e 94. Aqui são amostrinhas. Aqui o conjunto todo dia cereja avelã por 39 e 92. Caiaque aero masculino 47 e 94. Creme nutritivo e body splash cereja avelã por 39 e 92. Qualquer coisa, só dá uma pausinha aí na tela, tá bom? Ó, o conjuntinho aqui, frambuesa e pimenta vermelha por 71 e 92. Acredito que esses preços, a partir do dia... Depois do dia 6, não vão estar esses preços, tá? Tanto o caiaque aero, quanto o cereja ou pimenta vermelha, tá? O essencial exclusivo masculino também está na promoção por 103 e 92. O Unifinita está por 123 e 12. Lembrando que vamos ter o aumento dele, vai voltar ao preço normal, depois do dia 6. Então, vocês têm até o dia 6 para aproveitar esse preço aqui de 123 e 12, tá? Porque depois vai aumentar o valor. Aqui temos o U de masculino também na promoção por 103 e 92. A linha Cronos aqui, ó, anti-oleosidade, vem o triozinho 110 e 32, tá muito bom. Essencial Supreme Feminino por 103 e 92. O óleo Seve Amêndoas e Canela de 200 ml por 35 e 14. O U de Vanilla também na promoção, ele vai subir também, tá? Vai preço normal. Aqui na promoção ele está por 103 e 92. O Beijo de Humor completo, 95 e 92, o feminino. O Presente Cris Cachoque por 87 e 92. Então, acredito que esses presentes vão ter aumento depois do dia 6, tá bom? Presente Luna Fascinante por 103 e 92. Vem a Colônia, o Deocorporal, o Hidratante. Águas Flor de Laranjeira por 31 e 94. O Trio Águas Lírio por 55 e 92. Também vai ser alterado esses preços, tá? Então, se vocês gostam dessa fragrância, corre. O Teletia Quiluna Fascinante Luna por 70,34. Presente Lia Secreto por 111 e 92. Miniaturas Luna com Sabonete por 79 e 92. Frescor Castanha por 43 e 92. O Aqua Bio Hidratante Renovador por 51 e 14. Tá um preço muito, muito bom. O Flor de Maçã Conjuntinho Body Splash mais hidratante por 55 e 92. Lembrando, meus amores, qualquer dúvida, só me chamar lá no WhatsApp. Comentem aqui comigo no grupo, aqui nos comentários. E lembrando que também vai estar meu WhatsApp do meu grupo. Se vocês quiserem receber novidades, lançamentos e promoções diariamente da Natura e cupons de desconto, é só entrar lá no meu grupo. Vai estar tudo aqui no box de informações e também fixado nos comentários, tá? Águas Violeta, 31 e 94. O Presente Completo Beijo de Humor Masculino, 95 e 92. Frescor Moça, 33 e 86. Desodorante Colônia Açaí, 43 e 92. Conjunto Lúmina Cuidados Diários no Sabonete e a Linha Restauradora, Shampoo e Condicionador por 51 e 52. Combo Toyn 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 Toyn. Também, ó. Cacheados Nature, 38 e 98, bem em conta. O Perfume Mirra Masculino por 103 e 92. Conjunto de Sabonetes Hidratante Ucuba por 28 e 72. Beijo de Humor Sozinho, 71 e 92. Desodorante Corporal Seve Amêndoas e Canela, 13 e 52. Sabonete Pimenta Rosa, 11 e 92 a caixinha. Lembrando, meus amores, que esse preço só vai ficar depois que vocês colocarem o meu cupom, tá? Se vocês não colocarem o meu cupom, não vai estar esse valor, vai estar outro valor. Então, vocês vão ter que, lá no final da compra, tem um campo que tá, possui cupom de desconto. Vocês vão clicar e vão colocar meu cupom UNINFINITO, tudo junto, tudo letra maiúscula, tá? Aí sim vai ficar esses valores da foto. Essencial masculino por 156,80, tá? Então, aqui vocês vão clicar, ó, prosseguir compra. Vai aparecer o campozinho lá pra você colocar o cupom e vai ter as opções de pagamento. Você pode escolher tanto cartão de crédito quanto boleto bancário, tá bom, meus amores? Então, é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Um grande beijo e até o próximo vídeo.